Saiu já, galera? Já saiu aí a ordem dos jogos ou não? Torcer pra volta ser aqui pra ver os caras levantando a taça, parar... SPQR Natan, velho! Salve, Dan! O Natan tem muito ponto, hein, velho? Jogão! Saiu três TikTok, mano, God? Vou postar dois hoje, ô, Rick Braz. Pra ver o God erguer na taça, fala do meu cap, hein? Na tampa do Lize. Eu moro em Curitiba, galera, capital. Moro em Curitiba. Bom, vamos lá, mano. Jogo bom aqui contra o Natan. Um jogo antes do hype das duas. Jogo bom, né, velho? Se a gente perder, a gente não perde muito ponto. Se a gente ganhar, a gente ganhar uma pontuação bacana ali, velho. Ele que vem com uma gameplay ousada, né? É um jogador aqui... Skiller, né? Ele dribla bastante. Lá vem ele com o Mané. No kick-off, bugador. E aí ele sai com bola e tudo. Não saiu ainda a ordem dos jogos, pai vinha. God! E aí, cutizeira? Bora, rapaziada. Bora, Marquinhos. Bora, Hakimi. Boa, pai Voodo. Olha o Varane. Boa bola no Neymar Júnior. Aí eu vacilei, velho. Aí eu dei aquela recuada, né, galera? Marotes. Olha o Alisson. O Ronaldo Fenômeno pede jogo, hein? Boa bola no Fofaná. Neymar Júnior. Olha o Bap no Plerock. Aí eu toquei mal. A bola era no Fofaná, galera. Salve, salve, Kibe. Qualquer time hoje vence o Flamengo, pai vinha. Será que o meu São Paulo vence também? O meu São Paulo tá foda, velho. Será que até o meu Tricolor... O Di Natalho já virou TikTok. Caraca, o seu tio é rápido, hein, velho? Boa, Hakimi. Boa, Kanté. Bora, Bap. Somo o Rashford, pai vinha. Galera, Sonaldo no ataque. Rashford na ponta. O Sonaldo no ataque é caçador, monstro. Crava. Boa, pai Voodo. Olha o Kanté. Olha o Marquinhos. Na velocidade, Neymar Júnior. Boa bola no Neymar. Aí ele marcou bem. Eu tento uma pressão, Ronaldo, Baby, vem. Faz bem a tabela ali, olha o Ronaldo. Boa, Kanté. Boa, Neymar. Ai, ai, ai. Olha o Bruno Fernandes. Boa bola. Boa, Hakimi. Bora, Leonel. Bora, Leonel. Boa bola. Boa, Kanté. Cara, ele marca muito esse Natan aqui. Muito mesmo. Marca a pressão, né, velho? E lá vem ele com o Sadi Mané. Ele vem na velocidade. Ele leva até o fim. Hakimi na marcação. Ele vem. Prefiro voltar. Segura. Segura. Rash fora. Boa, Kanté. Bora, Bap. Bora, Ney. Olha só o Hernandes. Paivão avança. Dá aquela pedalada. Boa, Varane. Jogo bom, hein? Olha o Hakimi. Boa, Hakimi. Aquela cadenciada, né? Olha o Hernandes. Neymar pediu. Ai, Ney Ney. Bora, Ney Ney. Vou tentar colocar uma pressão aqui nele, velho. Aí ele já tocou no Sadi Mané. Já faz o drible e dá no Ronaldo. Ronaldo contra o Hakimi. Ele prefere a individualidade do Ronaldo. Mané. Boa bola. Olha o Neymar. Boa, Hakimi. Bora, Paivudo. Bora, Ronaldo. Ai, ai, ai. Adversário marcando bem o Paivudo. Ele entrega a bola no Marquinhos. Paivudo cadenciando o jogo. Porque ainda não contrataram o Paivinho para a Nahal Sport TV. É verdade. É. Ai, ai, ai. Entreguei. Ah, Kanté. Ai, fodeu. Ai, ai, ai. Gol dos caras. Que entregada, velho. E ai, Gustavão. De boa. Mendi ou Theo? Eu sou mais Theo em forma, hein. O Ronaldo Baby é melhor que o Cristiano Ronaldo? Então, galera. Eu não sei muito o Cristiano Ronaldo depois da atualização, né, velho. Inclusive, eu queria testar ele. Agora, o Ronaldo Baby eu achei top. Insano. Só que ele não tem 5 skills, né. E ai, não. É foda. Olha o Mané. Boa bola. Tá foda, hein, rapaziada. Bora, Lionel. Boa, Lionel. Olha o Ronaldo Baby. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Boa bola no Bap. Ai, o Bap pipocou, galera. Era a cobertura, se pá. Vacilei, mano. Ah, o goleiro dele fechou muito bem o espaço, velho. Boa, Hakimi. Bora, rapaz. Bora, Messi. Boa, Kanté. Olha o Fofaná. Bap. É só no Bugador que os caras jogam, velho. E ganha ainda o Mané, safado, velho. Cara, esse ali um triângulo aí é muito bugado, galera. Boa, Bap. Ai, fodeu. É só no Bugador. Tonalho Lorente. Hum, eu sou mais o Lorente, hein, velho. Estão falando que vai sair um Kanté de DM hoje, Paivinha. Nossa, o meu Kanté. Nossa. Mas o Kanté tem que aumentar o passe, galera. Se ele vem com um passe igual a de aí... Aí é top. Boa, Fofaná. Olha o Bap. Boa, Neymar. Olha o Bap. Confia, Paivinha. Fonte com... Ariel 12, né? Olha, 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 olha. Olha o Red fora. É, jogo difícil, né? Valeu, Eduardo. O adversário aqui também tá melhor no jogo. Não consegui fazer muita coisa. Eu acho que vou colocar uma pressão no erro aqui, galera. Vai. Tamo perdendo mesmo? O Alaba em fora é bom? Eu acho que sim, velho. Boa, Ronaldo. Bora, rapaziada. Ronaldo, baby, não deu um chute no gol, hein, mano? Boa, Neymar. Aí conseguiu um escanteio marotas, hein? E aquele serrote, Paivudo? Ó, olha a jogada ensaiada do Paivão, hein, mano? É gol, não tem como. Nunca errei, velho. Caraca, eu devia ter feito o player lock, velho. Ih, ele quase entrega. Olha o Varane. Contra-ataque do adversário, hein? Rashford. Ele vem ainda com o Neymar. Ele vem ainda com o Neymar. No Rashford. Ele leva. Vai levar até o final. Vai dar no Ronaldo. Ah, o gol dele. E aí, JV, de boa? É foda, né, rapaziada? Eu tenho que ir arrumar minha tática no escanteio. Eu tô levando contra-ataque de escanteio, levando gol todo jogo, velho. Todo jogo eu levo contra-ataque de escanteio. Vai dar no Ronaldo. O cara é metade. Valeu aí, Deigol. Valeu pelo Prime Zudo, cara. Muito obrigado pela moral, mano. Manda seu número no sussurro aí que eu vou te colocar no grupo de subs. A pressão no erro me fodeu, né? Achei que ia dar bom. Deu merda. Aí foi F. Dois gols, vovó. O gol que eu entreguei. Ronaldo. Será que a gente... Eu queria testar o Ronaldo depois da atualização. Bora, Ronaldo, baby. Bora. Obrigado. E aí, João Pedro. F. Salve, pai, vudo. Sterling ou Rashford? Rashford. Passa do Bap, gente. Que que é isso, gente? O Bap tá com... Não quer jogar não, Bap? Tá milionário, né? Tamo marcando bem. A gente vacilou em alguns lances. Ontem eu empatei com ele. Era de madrugada também. Fiquei num colo do caramba ontem. A gente empatou 0x0 ontem. Eu e o Nathan aqui, velho. Eu fiquei num colo, rapaziada. Absurdo. Então, por isso que eu nem tô bolado de perder o jogo. Já era pra ter perdido ontem. Vem de Bap, vai vir. A pergunta que eu não quero calar. Vai ter live do Dodolfo hoje? Será que vai ter live do Adolfera? Do Banqueta? Tomara, né, velho? O Rek é moderador dele. E aí, Rek? Você que é milionário. Ai, ai, ai. Aí é pai, hein, gente? Ele ainda não recuperou, velho? Caraca, mané. Olha. Bem. E aí. O Ronaldo é muito bom, né, Bogadão? Caraca, ele escapou, mano. Boa bate, olha o Neymar. O Ronaldo, o Baby. Eu acho que é a primeira derrota nossa com o Ronaldo, Baby, em live, hein, rapaziada. A gente não tinha perdido ainda com o Ronaldo, velho. Golaço, velho. Ai, fomos amassados. Vou amassar esse estroganoff agora, hein. Eu acho que ele não cancelou, não. Eu acho que ele deu fake shot mesmo, só que ele demorou pra dar o fake, tá ligado? Tipo, ele apertou pra chutar, aí quando o boneco foi chutar, ele apertou o de cancelar, tá ligado? Quem que é moderador aí, não é sub? Cadê? Quem é os caras aí, tio? Larga o sub aí, rapaziada, seus milionários. Lorente, coloca que carta, sombra, velho. É nóis, o Ashtonzão valeu pelos seis. Seis meses, velho. Levamos um atropelo aqui, eu acho que ele tem god, tá safe, vai. Perdi nove pontos, tá bom, vai. Tá ruim não, galera.